O último bloco do Antenados na geral, tá quente aqui, a gente tá falando de Sadraque, Mesaqueba de Negro, Daniel também, e eu queria falar um pouco sobre fornalha e qual o significado que isso tem para o dia de hoje. Deus joga a gente na fornalha? Às vezes ele joga. Parece que tá precisando até passar um foguinho aí, né? Eu acho que sim, porque imagino quando veio o decreto, os três como conversaram, como chegaram à conclusão, como se uniram. Não, nós vamos estar juntos aqui nessa, é o nosso Deus, assumir um compromisso ali de três ali, e os três, ah claro, enfrentaram e foram vencedores. Nós estamos precisando disso hoje. Eu acho que o Evangelho, nós estamos vivendo o Evangelho, parece que eu sou muito crítico, mas de certa maneira eu sou mesmo. Sou crítico, creio no lado bom, tem homens de Deus no Brasil, mas que a Igreja no Brasil, parece uma boa parte dela, vive o Evangelho do aqui e agora. Então, não se fala mais em eternidade, projetarmos-nos para a eternidade o Evangelho da Nova Jerusalém, o Evangelho que pecado é pecado, pecado não é pequeno desvio, como tem uma Igreja em São Gonçalo, que o pastor tá orientando os crentes a não falar em pecado, que pecado é muito contundente. Desviar é um pequeno desvio, e esse pequeno desvio você vai cometer todo dia, e todo dia que você for a Deus, Deus vai te perdoar. Você vê que quando Nabucodonosor sonhou, o sonho enigmático, que nenhum dos adivinhos conseguiu descobrir, falou, então vou matar todo mundo aqui, vai morrer todo mundo. Aí, foi um tipo de fogo, por quê? Chegou os ouvidos de Daniel, que ele também ia morrer, Sadraque, Mesaque e Abidineu também iam morrer, eles se uniram, Daniel chamou os três e falou, orem, porque o negócio, a chapa tá quente, e vamos nos unir aqui para buscar de Deus uma solução para nossas vidas e tal. Então, vocês vão orar para Deus revelar isso. Como ele tinha esse dom de revelação de sonhos, enfim, Deus deu a ele a revelação do que aconteceu com Nabucodonosor. E depois ele foi lá e entregou toda aquela revelação, e ele se tornou governador da Babilônia. Nisso que ele se torna governador da Babilônia, o que que ele faz? Ele pede ao rei, por companheirismo e por convicção e de amizade, não esquecendo daqueles outros três, coloca eles como principais lideranças das províncias. Então, eu postei uma coisa no Face esses dias, até minha filha também postou lá e agradeceu meu pai e meu amigo, falei sobre amizade. Existem amizades que elas só são amizades quando interessa usufruir alguma coisa de você. Mas existem amigos que estão com você, mesmo que você não tenha nada a dar para eles ou oferecer para eles. Esses são verdadeiros irmãos que estão ali com você para o que der e vier. Então, a liderança, ela tem que entender também que quando Deus lhe dá uma oportunidade de estar bem, ela puxar o outro companheiro, ela honrar o outro amigo, ela honrar o outro líder e infelizmente às vezes não existe isso como você falou, né? O fogo amigo, né? Eu acho que está precisando do Brasil exatamente um cerco, um aperto para ver se há um despertamento que está à vontade, cada um vive a sua vida e prega a prosperidade, o pastor está bem, com muito dinheiro e vai por aí e só prega isso. Alguma coisa precisa ser feita para nós e nos unir. Quando eu me converti, eu ouvia falar muito do céu. Cantava-se muito o céu. Céu, lindo céu, os crentes vão para o céu. Parece que hoje os crentes querem ficar na terra, porque na terra tem prosperidade. Ou seja, nos tornamos um pouco o testemunho de Jeová, não é? O importante é ficar na terra. A questão básica está no que nós estamos dizendo aqui. A gente precisa realmente que haja realmente uma fornalha. A questão da fornalha, eu começo também com um pensamento, apresentar um pensamento interessante. E se eles ficassem torrados? Se morresse, né? Deus era Deus. Agora, eles saíram de lá. Mas eles falaram isso. Eles saíram de lá. Ótimo. Agora, hoje nós ficamos, eu fico imaginando uma questão importante. O que que nós, vamos analisar? Em que péssia, sei gente, que a gente, o pastor falou aqui, eu ainda acredito, eu também acredito, eu acredito numa coisa importante. Antes de qualquer coisa, para ninguém ter, talvez está lá em casa e fala assim, caramba, mas esse pastor é pessimista demais, ele está fazendo o que aí? Na minha concepção, a igreja é a única instituição que presta nessa terra. Claro, ninguém está. E nada mais, nenhuma outra instituição pode chegar para mim e falar assim, ó, essa instituição pode trazer mudança. Eu não acredito em nenhuma instituição que traga mudança. Eu só acredito que a igreja traga a verdadeira mudança. Por isso, o pastor foi, o bispo foi tão claro dizendo, quando chega ele lá e se torna governador e começa a governar e começa a ter poderes, autoridade, ele pede que os amigos sejam colocados em posição de destaque. Mas ele, para chegar a ser governador, ele foi para lá como escravo. Ele não foi para lá através de voto. Ele não foi para lá porque ele fez campanha. Ele não foi para lá distribuir santinho dentro da igreja. E aí, a questão toda é que nós, hoje, da igreja, estamos tão desvirtuados que a gente quer mudar alguma coisa no mundo, em vez de mudar com a pregação do evangelho, a gente muda elegendo pessoas. A gente muda com pastores que estão aí só fazendo barulho. Gente, olha só, como eu não sou o trabalho da igreja para outras instituições, política não vai resolver o problema da igreja. Exatamente, eu não sou candidato a absolutamente nada, eu posso dizer, não, 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 não precisa ter representatividade, não é contrário, mas o que nós temos é barulho. Não, exato, mas, quer ver uma coisa? A igreja tem que ser igreja. Se deixar a igreja ser igreja, ela vai fazer o seu papel, que é anunciar que o nosso povo não merece respeito. Não, 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 mas o nosso povo merece respeito. E muito, muito respeito. Aí, nosso povo merece respeito, nós estamos vendo isso aí. A gente viu o camarada que é presidente, que disse que quer ser presidente da maior igreja do Brasil, está lá fazendo muita bagunça, muito barulho. Ele tem algum trabalho sério para recuperar homossexuais? A igreja dele recebe homossexuais, serve santa ceia para homossexuais? Mas vai para lá fazer barulho. Na minha concepção, vai para lá para vender uma imagem. A questão é que a grande maioria dos pastores estão fazendo diferença, estão tirando vidas da fornalha, estão no interior. São pastores que falam, claro, pobrema, mas estão lá abrindo a porta das suas igrejas. Com a graça de Deus na vida deles. Estão trabalhando, estão fazendo muito trabalho. A Zona Oeste também, o Rio de Janeiro, Campo Grande. Então, a questão toda é essa. Tem homens de Deus, claro que tem homens de Deus. Agora, tem muita gente por aí, querendo se tornar ícone e fazendo barulho. Mas tem uma turma que faz barulho, e essa turma que faz barulho perturba e atrapalha. Eu tive a oportunidade dessa semana ministrar no Congresso, e Deus me deu uma palavra da seguinte maneira. Santidade não é para você fazer marketing dela. Vida espiritual não é para você publicar. É para você ser, é para você viver, é para você, por detrás dos bastidores, ser o que Jesus chamou a gente para ser, que é testemunha de Cristo, vida com Ele, trazendo e influenciando a sociedade com aquilo que a gente aprendeu aos pés de Jesus. Eu quero só dar um exemplo, Ander, rápido. A igreja precisa viver a sua vida. A gente foi lá no Sadrach, Mazzaca de Negro, Daniel, e viemos aqui na Contemporaneidade, enfim. Mas assim, falando de igreja, eu acredito no seguinte. A igreja só precisa ser igreja, que somos nós. Independente da denominação, nós temos que ser igreja. Se nós formos igreja onde estamos inseridos, seremos relevantes na nossa sociedade. E uma vez sendo relevante ali, faremos a diferença. Agora, eu acredito que ele citou aqui um camarada que no passado foi uma voz, vamos colocar assim, que eu não acompanho, mas vocês acompanharam. Então, por que que essas vozes se levantam e essas vozes caem? A quem tem que sustentar essas vozes? Porque você pode ser uma voz, eu posso ser uma voz, o pastor é uma voz, todos somos uma voz. Mas é uma voz que está sendo ouvida ou uma voz que está sendo suprimida? Então, quem é que levanta essa voz e quem sustenta essa voz? Porque eu acredito que quem levou esses jovens para lá não foi Nabucodonosor, foi o nosso Deus. Se eles chegaram onde chegaram, foi pela mão de Deus. Se eles passaram pela fornalha e venceram a fornalha, foi pela mão de Deus. Talvez o que está faltando é nós, como igreja, vivermos pela mão de Deus. E aí, a diferença vai ser feita, André. O que Deus, que eu entendo na situação dos três jovens, que Deus trabalha, Deus está muito preocupado lá com Nabucodonosor, quem mais quer que seja. Deus, não preocupado, se tem preocupado, Deus estava com o zelo do seu povo, do seu povo, porque se não acontece aquilo com Daniel, o instrumento que foi, Sadraque, Mesaque, Bidinego, esses jovens se destacarem, Israel, naquele tempo, ia se diluir, sumir do mapa mesmo. A preocupação de Deus, ou zelo de Deus, em toda aquela situação, era para preservar o seu povo, que era a sua igreja. Só isso. Isso aí? Exatamente. E hoje também, mas a igreja está aí. O zelo de Deus é trabalhar, claro, temos que se pegar o Evangelho, mas eu creio que os olhos do Senhor estão muito voltados para o seu Israel, vamos localizar, mas no Brasil, o seu Israel no Brasil, porque se ele não fizer assim mesmo, vai ser diluído mesmo. Olha, Jesus... Porque uma turma aí, de líderes, que não está preocupado em alimentar o rebanho, permita, pastor, está preocupado de alimentar o rebanho, de ensinar o rebanho, de levar os princípios do rei, não, eles estão preocupados com o bolso dele, com o bigo dele, e não são poucos não, é muita gente, é muita gente. Então, se há um pequeno número, sete mil que não dobraram, esses sete mil precisam se unir mais. É verdade. Agora, veja bem, Jesus, ele não tinha tanta teologização. Bem-aventurado são os humildes de coração. Que tanta teologização você vê nisso. Jesus chama os discípulos e diz assim, ó, dá-lhe voz de comer. Viam pessoas de diversas aldeias, andavam quilômetros a pé, e Jesus tinha compaixão. Então, essa igreja que se espelha nos princípios de Cristo, que está aí atuando, ela pode não ter marte, ela pode não estar na mídia. Na mídia está outras coisas, como o pastor ali falou, o bispo. Tem gente aí, carrão, etc, etc, cuidando do seu próprio umbigo. Mas essa igreja que está lá ajudando os pobres, fazendo trabalho social, levando comida pelas madrugadas, enfim. Fazendo o papel que é princípio bíblico do reino, ela está fazendo a diferença na sua cidade, no seu bairro, aonde ela está inserida no contexto da sociedade que ela se encontra. Agora, se ela faz parte dos sete mil, ela está fazendo, ela vai se unir, ela vai aparecer. Ela vai fazer diferença. Agora, o que a gente vê por aí, fora de mau exemplo, são os que estão na mídia. Infelizmente, a mídia é que levanta essa poeira toda. Os maus estão aparecendo mais do que os bons. Ninguém vai falar do trabalho que você está fazendo num local, se esse trabalho não é midiático. Quem está vendo? Ninguém está vendo. Então, a questão é que a gente valoriza também, muitas das vezes, as coisas ruins. Por exemplo, você vê a história de uma pessoa, como já foi citado aqui, ou a história de alguém, mas a gente vai focar mais no lado maléfico, mais o lado malévolo. E não vamos prestar atenção naquilo que é benéfico. Eu acho que em tudo, em história da igreja, se a gente for ver a história todinha da igreja, ela é vitoriosa e ela vai continuar. E se vai unir, se é os sete mil joelhos, o que Deus vai fazer, eu não sei. Mas que Ele vai fazer alguma coisa, vai. E esse negócio vai ficar assim, não. Eu penso, eu basicamente, quanto a ministério, eu tenho uma coisa, um pensamento muito simples sobre essa questão de ministério. Eu sonho com uma coisa. O que as pessoas que passam em frente à igreja onde eu sou pastor, independente da sua religião, isso realmente para mim não importa. Eu quero que ela olhe para aquele templo e diga assim, ali tem uma igreja que eu quero que nunca na minha vida saia dali. Eu quero que nunca esse templo feche. Porque se essa igreja sair daí e fechar, a minha vida muda. E muda para pior. Eu quero que a minha igreja influencie a sociedade onde ela está. Sabendo que é Deus quem vai mandar aqueles que serão salvos. É Deus quem vai trazer aqueles que serão, por Ele, salvos. O próprio Jesus disse, só verão a mim aqueles que meu pai me enviou. Eu faço o trabalho. Ele que acrescentava a igreja primitiva. Ele que acrescentava, nós fazemos o trabalho, continuando com seriedade, não fazemos nenhum tipo de negociação. Não vamos fazer nenhum tipo de negociação. E em que pese dizer, essa pessoa que viu que não houve negociação, ela diga, mesmo que eu não faça parte. Eu quero dizer o seguinte, aquela igreja ali não pode fechar as portas porque ela influenciou a minha vida de alguma forma. A gente já está acabando não ter nada. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa, que foi a mensagem que nós começamos um pouco sobre identidade. Por mais que quem esteja ou não esteja na mídia é quem fala mais alto e a igreja é rotulada por ela, Ananias, Misael e Azarias era o nome dele. A gente não conhece. Se tu fala para alguém, eu não sei. Eu sei que é essa drag, mas é que eu pedi. Mesmo mudando o nome, mesmo dizendo que a igreja que não presta, que não sei o que. Se você mantém a sua identidade como cristão, meu irmão, vai vir fornalha, vai vir perseguição, vai vir gente falando mal, vai vir não sei o que e Deus vai te salvar de qualquer maneira e você vai ser exaltado. Quando? Não sei, aí é com Deus. Se você for queimar também, Deus vai ser exaltado. Por quê? Porque ele pode todas as coisas. Então eu acho que nós temos que manter a nossa identidade e salvar vidas e trabalhar no dia a dia. Se estão falando mal da igreja, se estão levando o nome, meu irmão, não importa se mudar teu nome, se mudar o nome da igreja, se chamar de cristão. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Continua a possibilidade que alguma coisa vai acontecer. Amém. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Obrigado, pastores, pela presença de vocês aqui no Internacional Geral. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.